Você acha que os políticos têm medo do povo? Tem pra caramba, né, cara? Político não se comunica. Eu fico de cara como o político se esconde do povo quando ele pega o mandato, cara. Ele prefere escapar fedido do que morrer cheiroso. É, cara. Aí vem uma galera lá, monta... Eles primeiro montam um personagem. O cara é muito... Já viu? Eles começam a montar umas coisas descoladas, mas o que interessa o cara não fala. Aí faz uma obra. Faz aquela mega montagem. Nada a ver, cara. Uma parada tudo... Você quer ver um cara que se comunica bem? Esses dias eu sem querer peguei um áudio dele. Chico Vigilante. Chico Vigilante tem os grupos de WhatsApp que é de Vigilante. Faxina, todos os povos terceirizados. Cara, todo santo dia o Chico Vigilante manda áudio. Ah, essa licitação que tá saindo, ele manda. Ah, não pagaram o cheque de alimentação. Ele manda, ó, cobrir o governador, isso, isso, aquilo. Todo santo dia, uma vez na semana, o Chico Vigilante tá mandando. Explicação pra base. Sim, ele manda o áudio. Cara, acho que tem aqui o áudio dele, eu não sei se tem aqui, mas, cara, ele sempre... Vamos chamar o Chico aqui. Chico vem na hora. Vamos chamar o Chico Vigilante. E pensa de um cara que eu gosto. É porque eu não tenho um contato. Eu gosto do tartaruguinha ninja. Eu gosto do meu tartaruguinha ninja. Parece um tartaruga ninja, né? Chico Vigilante, aquele bigodinho, né? A gente nem consegue saber a idade. Chico Vigilante, ele não tem cabelo, né? E aquele bigodinho dele de tartaruga ninja, mas, pô, gente, boa pra caralho. Pois é, tenho certeza que ele vai responder. Vem na hora. Vou te dar o zap dele. Ele vai te responder. Vou fazer esse teste. Faz assim, manda áudio, que o Chico também é meio cego. Você manda áudio. Vamos fazer esse teste agora ao vivo? Manda aqui, eu vou te mandar o número do Chico Vigilante aqui. Vamos ver se ele vai responder. Vamos mandar um... Vamos ver se... Ô, sangue bom. Vê se num cara sangue bom. Fala que deu o número pra não... Não, claro que não, mas... Vamos... Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o número do Chico Vigilante. Vamos mandar, vamos ver... Se... Se... Se ele vai... Deve ter um... Deve ter ninguém assistindo a gente, né? Ah, tem porra. Tá? Tá animadinha? Manda aí no... Bota 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 aí no... Isso, eu tô gostando, Toti. É isso aí, tá? Olha lá. André Ângelo, fala comunidade. Boa noite, Odir. Samanta Coutinho, tubarão, nada com tubarão. Sardinha, nada com sardinha. Damaris é peixe podre. Tá porra. Zero humildade. Tá porra. Pegou pesada aí. É... Ramon, fico feliz em saber que o Pedro é a mulher da relação. Cara, vai aí, ó. Turma com essa, Pedroca. Ramon quer me cobrar 500 conto pra fazer meus cortes lá. Acho que o Pedro vai estar levando por fora nessa rua aí. Tá lógico. Entendeu? 10%. Aí, ó. O que é que temos aí? Me leva nessa fazenda, Toti. Meu aniversário é dia 22. Sinto muito, meu querido. Você já... Então, dia 28. Só que... É dia 28. Só que, Ramon, você... Vou te lembrar aqui que... Você tá terminando o ensino médio, né, Ramon? Você... Eu acho que faltou as aulas de geografia. E não sabe onde fica Santa Catarina e onde fica Cocalzinho. Cocalzinho. Eu tô falando que esse aí é uma paixão pelo Ramon. A gente tem aqui, viu como é que a gente não é preconceito? A gente não tem preconceito. Tá vendo? Ah, é... Salto Veloso. Salto Veloso. É. É, Ramon. Então, sei lá. É... Pé de tubarão. Vai virar... Vai virar... Rafael Menezes. Você tá aí ainda, Rafael Menezes? Se tiver, dá um oi aí. Vai, o áudio, o áudio. Ah, é. Você mandou aqui. Vamos mandar um áudio para Chico Vigilante convidando-o para vir no Totecast. Será que o Chico Vigilante vai responder? Peraí. Avisa, né? Que tá ao vivo. É. É. Peraí. O que é que seu celular tem aí, bicho? Ah, tô salvando aqui, cara. Calma aí. Vamos lá. Caralho. Vamos lá. Peraí. Ai. Caramba. Calma lá. Isso aqui tudo não é combinado, não, viu? Posso mandar um áudio? Agora. Tô só vou salvar. Meu querido deputado distrital Chico Vigilante, eu sou Rodrigo Tote, estamos ao vivo no Totecast. Gostaria de lhe fazer um nobre, um humilde convite para participar do nosso programa ao vivo no canal do YouTube e em todas as plataformas de áudio, como o Spotify. Estamos à disposição para marcar dia e horário da sua conveniência. Valeu? Tote abraço, fique com Deus, me chame quando puder. Pronto. Mandou para o Chico Vigilante. Mandou para o Chico Vigilante. Vamos, peraí, peraí, vamos elaborar. Mas ele é de direita, o Joaquim. Não tem problema, a gente vai mandar um... Não, mas a direita é mais arrogante. Não, não, não. Ele esteve aqui, pô. Não, ele esteve aqui, mas... Ele foi legal pra caramba. Pois é, é porque eu não quero... Vamos ver se ele está ligado. Eu não quero desconsumir. Não, não, mas manda áudio, pô. É áudio? É lógico. Então... Deixa eu ver, vamos dar áudio aqui também, deixa você achar que tá lá. Caralho, o podcast perdeu a mão. Eu botei... Ai, caralho. Mano, estou encontrando o número dele aqui. Puta merda, hein, Ketote. Podcast perdeu. Não, não. Vou te mandar aqui, velho. Eu dormi. E eu estou falando... Descendo Goiás, só emendar pelo Mato Grosso. Quando vê, tá em Caetano Veloso. Ave Maria. Ramon, sossega aí, Ramon. Se preocupe com os potes aí. É, e não tenta meter a faca em mim, não, bicho. Passou de ano, Ramon. Passou de ano, acabou com essas provas aí. Mandei, mandei pra você aí. Você tá doido, moço. Deseja boa sorte a ele na administração de Samambaia. A gente vai arrancar uma exclusiva ainda, ó. Na nova secretaria. Então vamos lá. Vamos mandar um áudio. É um áudio. Joaca Neto. O que você tá aí? Mas o número que você me deu, ele... Ah, tá aqui, tá aqui. Ih, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos mandar um áudio? Vamos mandar um áudio ao vivaço para Joaquim Roriz Neto. Quinho, meu grande amigo Quinho. Parabéns pela diplomação, que esse seu primeiro mandato seja o primeiro de muitos. Nosso futuro governador. Não tem pra onde fugir. Que você faça um brilhante mandato e que Samambaia seja muito bem representada. Se você quiser indicar lá. E saiba, será cobrado. A população de Samambaia tá precisando de uma atenção especial. Valeu? Tamo aqui ao vivo no ToteCast. Eu tô mandando esse áudio pra você. Valeu, meu querido. Tote, abraço. Tá aí o Quinho. O Quinho recebeu também o áudio. Agora, eu tenho... Eu vou te falar, viu, Odir? Eu tenho... Eu tava vendo aqui o telefone de tanto deputado aqui, cara, que eu acho que eu vou... Da mesma forma com que não só o Rodrigo Tote, a pessoa do Rodrigo Tote, não é a pessoa do Rodrigo Tote, mas é o programa em si. As pessoas também trabalham aqui, de certa maneira. Você tem os seus compromissos aqui com a produção, com tudo. Eu ajudo aqui também. Não, claro. Mas o que eu digo é a falta de consideração também. Se eu tenho o número da pessoa, eu mando mensagem. Se eu sou ignorado ou não obtenho resposta, por que eu vou ter o número dessa pessoa? Eu concordo. Fica sem sentido. Pô, dá satisfação. Não posso falar agora. Pra que ter o telefone? Então, anjo, pega e bloqueia. Entendeu? Pega e toma bloco. É. Não é problema, ué. É. Não quer atender no... Toma bloco. Acabou. Ué. Cara... Aí... Ah, mas eu não consigo falar com o Tote. Eu só tenho um telefone, viu? Eu só tenho um telefone e um número de telefone. Acabou. E tá lá na minha página, no meu perfil do Instagram, o contato, todo mundo sabe, 998832901. Acabou. É esse número aí que eu tenho. E durante a campanha também eu falei muito sobre isso. O Zé Naves mandou uma mensagem bem bacana pra você. Não, o Naves é toque. Mas ele mandou agora, bonita mensagem. Volta aí. Vamos ver. Eu tento ajudar. Aqui, ó. Pegou? Sua humildade e bom caráter o fará uma autoridade na comunicação ágil e pontual já já. Seu Totecast será referência e sucesso rapidinho. Obrigado, Naves. Seu Naves. O Naves é uma pessoa espetacular que eu conheci na política. Eu me queria, de fato, lá no Patriota. Eu não sei. E eu vou te dizer, me arrependi. Você arrependeu? Me arrependi. Independente de eleição, não me arrependi. Eu devo essa ao Naves porque a atenção que ele me deu, as inúmeras reuniões que tivemos, o projeto que foi apresentado. Realmente eu me arrependi. Mas, no passado a gente não consegue alterar, mas a gente consegue escrever um futuro melhor. Mas, no passado a gente não consegue alterar, mas 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 a gente não consegue alterar.